Não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Foi que uma vez caiu lá no quintal de casa e se batir fogo não sobrou nem arma de mosquito. Ora, Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas, gente, eu não andei nem de charrete, eu não vou entrar nesse... eu não entro nada, de avião não vou. Mas o importante é chegar no Rio sem demora, de avião não vou. É muito raro um avião cair. O mais raro é eu entrar dentro dele. Olha, gente, você quer saber de uma coisa? De avião eu não vou. É sim. Nesse negócio de herói eu só não estou gostando de uma coisa. É que você tem que ir ao Rio de Janeiro. Mas eu não acredito que ele vai receber o prêmio, mamãe. Eu sei. Mas a capital federal é uma perdição. Especialmente para os homens comprometidos. Está cheio de pecados, de tentações, de mulheres sem vergonha. E também de muita bebida. E você não pode beber, Chico. Sei, dona Marcelino. A bebida transforma você numa fera. Não sabe o que diz, não sabe o que faz. É um perigo. Eu sei, dona Marcelino. De qualquer maneira, fique certo de uma coisa. Nós não vamos com você. Mas estaremos constantemente ao seu lado, em espírito. Em espírito? É sim. Quando você estiver para entrar no mau caminho, pense em mim. Pense, inocência. E nós estaremos ao seu lado, em espírito, prontas para salvá-lo. Já sei, já vai ser o meu espírito de polvo. O quê? A linha já está despedida? Daqui até o rio, o caminho está livre. Já sabe, não é? Vamos aproveitar o Chico enquanto ele nos for útil. O que nos interessa é a propaganda favorável que ele pode nos proporcionar, entendeu? Ah, entendi. Você terá que tomar conta dele aqui enquanto embarca ou para o rio, hein? Compre ali uma roupa nova, uma camisa, um parque de sapatos, coisas assim. Mas não gaste muito, hein? Ah, pode deixar. Eu trato de tudo. No rio, vou preparar uma recepção formidável. Está bem. Então está na hora e muito boa viagem, hein? Boa viagem. Boa viagem. Obrigado, e até lá, hein? Atenção. Quietos. Eu disse para não se mexer. Estragou outra chapa. O que está me assustando é esse relâmpago. Mas vê se não se mexe. Vamos bater outra chapa. Agora somente com a noiva. Hum. É melhor sentar aqui em cima. É... O público prefere assim. Mas eu prefiro assim. A noiva é minha e só eu que mexo com ela. Isso. O herói ao lado da sua Dulcinea. Que Dulcinea, homem. Que Dulcinea. Você não acerta uma. É inocência. Não se mexa. O herói ao lado daquela que inspirou para o grande feito. Aqui estão os guaranás. O manejo a minha e o herói da cidade, hein? Muito obrigado, Sr. Elia. O senhor não me deve mais nada, Sr. Chico. Aquela dívida, o senhor está perdoado. Agora, se eu quiser comprar uma boa casa, eu vendo baratinha. É só o senhor quiser fazer um negócio. Se eu soubesse, já tinha salvado mais trem. Esse negócio tem álcool? É. É guaraná mesmo, dona Marcelina. Ah. Dá licença. Eu preciso falar com você. O senhor não está dando importância à minha entrevista. Eu represento uma revista com uma tiragem de mais de meio a um milhão de exemplares. E que é lida por mais de dois milhões e meio de pessoas hoje em todo o Brasil. É uma imundície de gente, não? Chico Fumaça? Oi. Sua fama é nacional. Olha só aqui. Um telegrama do Dr. Limoeiro dizendo que você vai receber uma condecoração do Presidente da República. Ah, olá! Mas é do Presidente mesmo, né? Chico, você botou o nome de Jequitibá nos mapas do Brasil. Por que não estava? O Presidente da República, em pessoa, quer condecorá-lo no Palácio do Catete. Nós seguiremos amanhã para o Rio. Amanhã? Mas será que o homem não está viajando? Eu acho que não. Mas, Chico, que honra para você. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu lá no quintal de casa e se pati fogo e não sobrou nem arma de mosquito. Ora, Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas, gente, eu não andei nem de charrete. Eu não vou entrar nesse... Eu não entro nada. De avião eu não vou. Mas o importante é chegar no Rio sem demora. De avião eu não vou. É muito raro um avião cair. Mais raro é eu entrar dentro dele. Olha, gente, você quer saber de uma coisa? De avião eu não vou. Tá vendo? Até que tá bom, né? Se é bom nada, eu vou saltar agora mesmo. Fica quieto aí, ô. O que fica que eu quero saltar, ué? Fica quieto aí. Ô, moço. Manda parar esse negócio que eu quero saltar. O senhor está passando bem? Não, senhor. Eu estou passando muito mal. Um momento. Eu vou trazer um cafezinho pro senhor. Eu não quero café nenhum. Quero que esse negócio pare pra descer. Agora não pode parar. Se parar, cai. Ah, então não para, não. Manda seguir. E que não pare nunca mais. Por quê? Por que que eu fui salvar o trem? Por que que eu não deixei aquele povo cair no buraco? Buraco? Você quer jogar buraco, ué? Quem é que quer jogar buraco? Buraco foi esse que eu me meti. Eu vivia tão bem. Tão bem que eu vivia. Miserável. Sem nada. Sem casa. Sem comida. Sem nada. Mas pelo menos vivia feliz. Tão bem que eu vivia. 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 Não é avião. É um elevador. Ai, ai, vai me dar um negócio. Vai me dar um negócio. Eu vou cair. Eu vou cair, vou. Eu tô por cita que eu vou cair. Ai, ai, vai me dar um negócio.